Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu Até depois do fim Bom dia, meus amores! Chegamos! Desejo de mim Quero calar a sombrinha nós dois Sei que já chegou ao fim Mas você de mim não sai Falou que tudo o que eu vivi Pareceu não existir Diz pra mim se não há nada mais Ainda te amo Que lindo! E esse amor em mim Sobreviveu E então eu te chamo Mas o amor só que Desapareceu Estou sozinha em mim Tantas declarações de amor Doeu ao te debatir Você E eu tenho só o que restou E o que eu sinto já não é tão bom Me diz se eu devo te esquecer 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 você Olho nos teus olhos e vejo enfim E tento ser forte, aceitar e seguir Mas eu não me encontro sem você aqui Tenta me ouvir Tentei falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Não diz pra mim se não há nada mais Não diz pra mim se não há nada mais Mas eu te amo Sobreviveu Até depois do fim E então eu te chamo Mas sua Sua voz aqui Desapareceu Essa música nova Vou ensinar vocês Flávio do Avelis Ainda te amo E esse amor Esse amor em mim Sobreviveu Até 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 depois do fim E então eu te chamo Mas sua voz aqui Desapareceu Estou sozinha Oh yeah Oh yeah Estou sozinha Sejam bem-vindos ao nosso show Tá só começando O nome dele é Alessandro Costa Chamou-se Eu vi feliz aí, Dê 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 É como um raio de sol O que reflete em mim É como uma folha nova Que nasceu Já te diz Oh numa longa estrada Eu te procurei Eu não te deixo por nada Valeu a pena E tudo o que eu passei Oh não Eu já não Solta a voz Quero ouvir assim É como um raio de sol Você brilhou Ou como um dia depois Ou de uma noite sem fim É como um raio de sol E tudo iluminou Você me deu o calor Me ensinou TIMASQE Esse é o Paz Romântica do Brasil TIMASQE Escuta aí ó É como viajar, num foguete pro céu É como ver a lua, numa bola de papel O pobre de quem não sabe, o que amar é tão bom O nome de espuma, da dades, da legua É como um raio de sol, você brilhou pra mim Ou como um dia depois, hoje foi noite sem fim É como um raio de sol, e tudo iluminou Você me derrubou, mas sem dor, seus pais, voz de amor Eu quero tudo com você Outra caralho que vier É como um raio de sol, você brilhou Ou como um dia depois, hoje foi noite sem fim É como um raio de sol, e tudo iluminou Você me derrubou, mas sem dor, seu amor Te pareceu Te pareceu Tem alguém apaixonado aí? Escuta essa aqui, ó, Yaraty É como um raio de sol, e tudo iluminou E eu já não consigo mais sorrir Só penso em você E no quanto a gente Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Eu vivo, pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Vira meu coração Louco pra te encontrar E me jogarei Teus braços Me perder os céus E cantos Meu amor Te importar Baby, só penso em ti Só penso em você E no quanto a gente Era feliz A gente Era feliz Foi Solta a voz Meu amor Nunca me fez Diz Eu vivo Mesmo longe Jamais deixei De ouvir De ouvir Alessandro Olha essa galera Dança comigo Bora Mesmo longe Música Ele é o meu coração Me perder nos céus Então, meu amor, meu amor Era meu coração Eu vou pra te encontrar E me jogarei Seus braços Me perder nos céus Enquanto o meu amor Eu vou pra te encontrar Vai me deixar aqui perdido Seja contou pros seus amigos No chão do quarto Com nossos bichos É coisa pura De tanta má virou loucura De tantas brigas amaduras Errei, larguei Errei, larguei, não nego não E lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não E lembra do que eu disse então Amar é muito melhor que ter razão Joga a tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para Me beija com raiva, me beija com raiva Me beija com raiva Como perdemos o maior amor do mundo Sei lá se esse é nosso último segundo Me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me beija com raiva, me beija com raiva Celina, um beijo De sonhadores a inimigos Você tá indo Vai me deixar aqui perdido Seja com todos os seus amigos De nós No chão do quarto Com nossos vícios É coisa pura De tanta má virou loucura De tantas brigas amaduras De nós Errei, larguei, não nego não E lembra do que eu disse então Amarei muito melhor que ter razão Lutar por mim, desiste não E lembra do que eu disse então Amarei muito melhor que ter razão Joga a tua verdade toda na minha cara Mas antes de ir embora eu te peço para Me beija com raiva Me beija com raiva, me beija com raiva Como perdemos o maior amor do mundo Será se esse é nosso último segundo Me beija com raiva, me beija com raiva Ai, 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 ai Ai, 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 ai Me beija com raiva Me beija com raiva, me beija com raiva Eu só queria dizer que meu amor Você nunca faz o que sobra das bocas do mar Como escrever no papel Porque não dá pra explicar Amanhã eu vou assar de amar Amanhã eu vou assar de amar Minhas histórias de amor com você Amor de cinema e bebê Com ninguém mais pode acontecer Paixão assim ninguém viu Ou que existiu Uma cintura e a perfeita Sem medo de amar Tanto em cidade no ar Eu só queria Amanhã eu vou assar de amar Amanhã eu vou assar de amar Vou escrever no papel Porque não dá pra explicar Amanhã eu vou assar de amar Eu só queria dizer que meu amor Por você é muito mais do que a soma Das bocas do mar Vou escrever no papel O que não cabe Não sei por que não dá pra explicar Amanhã eu vou assar de amar Somos nós A mais romântica Do Brasil Minha história de amor com você amou Com ninguém mais pode acontecer Sem paixão assim ninguém viu Ou que existiu Uma cintura e a perfeita Sem medo de amar Vamos em cidade no ar No chão mesmo Eu só queria Eu só queria Eu só queria dizer que meu amor É muito mais do que a soma das bocas do mar O que a soma das bocas do mar Vou escrever no papel Vou escrever no papel Não cabe Não cabe Eu só queria Minha história de amor com você amou Na Jara CDs O nome da canção é Refém do Amor Você amou o meu franjo coração Agora estou em duas mãos Em duas, em seu nome Amor 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 Quando eu fujo dos teus olhos Saudade insiste em me lembrar De todos os momentos com ti Embraças que não voltam mais Se existisse um elogio do bem Pensaria bem antes de amar Não me entregaria mais Em Deus é só pra não chorar Tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim Você amou o meu franjo O coração Apagar escoe pelas mãos E corretendo seu amor E as noites que eu sei em seu calor Jamais são as mesmas noites O amor para onde para mim Se estamos juntos não importa Saber onde vamos chegar Se não importa Se não importa e até o fim do mundo O coração não me ama Se não quer esquebrar essa chora Deveria ter acreditado Quando eu disse Que o tempo Poderia nos afastar Eu tentei apagar as fotos Pensando em te esquecer Mas você não sai mais de mim E você é o do meu praje coração Em tuas mãos, em tu refém e seu amor E as noites que existem o seu amor Não são as mesmas noites Por favor, solta-me Você é o do meu praje coração Agora estou em tuas mãos Em tu refém e seu amor E as noites que existem o seu amor Não são as mesmas noites Por favor, solta-me Amor 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 Coisas assim, acontecem sim, mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal, se tornou fatal, eu era apenas o seu amigo Entro no seu quarto, violão largado, nenhum papel de vovô do lado Onde escondido tem o coração, respeito eu e você quem sabe pode ser Mas não, a perceber, o que eu gosto muito de você, de você Mando sinais pra você, e eu, mando sinais pra você Coisas assim, acontecem sim, mas eu nunca imaginei comigo Algo irreal, se tornou fatal, eu era apenas o seu amigo Entro no meu quarto, violão largado, nenhum papel de vovô do lado Onde escondido tem o coração, respeito eu e você quem sabe pode ser Mas não, a perceber, o que eu gosto muito de você, de você Mando sinais pra você, e eu, mando sinais pra você E eu, mando sinais pra você, e eu, mando sinais pra você Mas não vou perceber A perceber Que eu gosto muito de você De você Mando sinais pra você Mando sinais pra você E eu mando sinais pra você Mando sinais pra você Talvez me Mais uma! Ela te é O erro foi seu Porque foi me deixar Não esqueci Quando você falou Valeu demais que pena Acabou Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Por que que não tá feliz E quando Você se enganou Pensou que até já não gostava Depois que chegou Vai dar-lhe demais Eu não te quero mais Ficou bem, tô bem Ótima! Nem lembro quem era! O erro foi seu O erro foi seu Porque foi me deixar Não pude fazer nada Só chorar O erro foi seu Quando você falou Quando você falou Valeu demais Depois que chegou Depois que chegou Depois que chegou Coitado demais Eu não te quero mais Me curei do bem O nome dele é Jorge Paz Agora um apelho de mãos Machucou demais Já foi teu Esse meu coração Não vou mais me iludir Com você Eu não vou mais Não vou me iludir Com você Eu cansei de tentar Mesmo assim você não quis Você quem planejou Quem sabe Conta pra mim Enquanto Enquanto Você se enganou Seu tempo Enquanto Depois que chegou Tarde demais Eu não Eu não Enquanto eu chorava Você se enganou Pensou que até Já nem gostava Depois que Me ligou Tarde demais Eu não Te quero mais Foi tarde demais Eu não Te quero mais Me curei do bem Do bem Passou Me curei do bem Passou Melhor só Do que mal acompanhado Você que rola um flashback Com você Está indo Tanto Ninguém consegue Parar O pensamento E vem mesmo no vento Sem freio ou freque E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora lugar e vem Brincar de prazer E me traz você E pareço um moleque E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado E parece errado E reviver de novo Ah no coração Interrogação E como é que se esquece E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Uuuu Na Zé na CD Gravando tudo Falou Jota Tem gravações Meu parceiro Um pouquinho Já Levaço Coisas do passado E parece errado E reviver de novo Ah no coração Interrogação E como é que se esquece E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Rola um flashback E é por isso amor Que de vez em quando Rola um flashback Rola um flashback Se é questão de confessar Não sei preparar café Não entendo de futebol Acredite, eu sou fiel Esperando por vocês Eu jamais uso relógio E para ser mais bravo Ninguém pensa em você Como eu penso Ainda que pra você Locutora, pra você Se é questão de confessar Eu nunca durmo antes às dez E vou a missa aos domingos A verdade é que também Choro uma vez por mês Sobretudo quando é frio Comigo nada é fácil Já devem saber Me conhecem bem Há dez anos O céu está cansado de me ver Sofrer por você E cada dia que passei igual Parece ontem Não encontro a forma de te É que eu É que eu Amo com você Amo com você E me evitou Sempre soube o que é melhor Mas quando fala de nós dois Nem começa por si mesmo Você sabe a situação É que aqui tudo tá pior Mas pelo menos eu respiro Não tente dizer isso Que não vai voltar Eu te conheço bem Quem sabe vai que eu nasce O céu 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 Sempre soube o que é melhor Mas quando fala de nós dois Não começa por si mesmo Quem gostou faz barulho que eu gosto Faz Foi Deus quem mandou O seu amor pra mim Eu nasou Perfuma meu jardim É pura magia No seu abraço vem e faz delirar No seu jeito de amar Mel, mel O seu beijo tem Mel, mel Seu desejo tem Mel, mel Meu amor É É lógico que é E é Ah, que lindo Eu te quero E para sempre te amar E para sempre te amar E para sempre Eu te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo O tempo vê as coisas de um jeito diferente É impossível que a magia seja mesmo eternamente Quero te amar pra sempre, ser de novo adolescentes Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúmes, me sentir apaixonado Rabiscando vaganatos, rabiscando nas palavras Pra dizer que eu te amo E os momentos vão passando Como as cinzas de um cigarro Meu grande amor Que as lembranças ficam presas na moldura de um retrato Jane, perdi você de vez Só que eu não sei o que fazer Jane, tentei encontrar alguém Com um amor igual ao seu Jane, o seu amor se foi de mim Oh Jane, eu sei Você não vai mais conseguir me esquecer E eu vou estar em tudo que você for fazer E eu mesmo com outro amor E vai pensar em mim Eu vou estar em tudo que você for fazer Eu vou estar em tudo que você for fazer Eu sei que sem querer Eu magoei Eu magoei você Mas quem chorou fui eu Por não escutar O meu coração Escuta aí Eu vou estar em tudo que você for fazer Eu vou estar em tudo que você for fazer E eu vou estar em tudo que você for fazer E eu vou estar em tudo que você for fazer Minha cara a metade É você Você e o meu Meu amor Eu não sou de mim Briguei até comigo Pra não te perder Sabe por quê? Porque eu te amo Minha alma sem é você Porque eu te amo Minha alma sem é você Carícias e declarações de amor Te testemunha ao nosso corredor Minha cama está tão fria Sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Eu quero ouvir Que bom Vocês pediram eu botei Nossa foto sobre a mesa Eu não Joga no chão Eu vou sair te ver Vou sair te ver Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como onde é sem sonho Eu vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você eu quero É o que? Eu vou sair te ver 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 É o que? É tão intenso quando ama Mas é só sair da cama E me tratas como um simples passatempo Eu te amo mas não dá Eu te amo mas assim Fico desesperada Fico desesperada Desesperada E o tempo que parece não passar Eu enfrento a dormir pra tentar esquecer que estou Amor esperando por você Amor esperando por você Amor esperando por você Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor será que foi um vão Os sonhos e planos Então diz Então diz Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que não vai mais Amor Meu coração vai ser só seu Pra sempre Diz que não vai mais Tranqueça a porta e vem Te quero Te amar me faz tão bem Tranqueça a porta e vem Te quero Te quero Te amar me faz tão bem Amor Preciso ter você aqui Comigo Diz que Não vou Eu Eu Fui a sua casa Fui a sua casa Fui a sua casa Fui a sua casa E senti o seu perfume Foi ao seu quarto, em sua cama Eu me dei pra sentir Seu cheiro nos lençóis Eu só queria abrir o calor Mas me desculpe amor Mas me desculpe amor Vou sonhar acordada Mas me desculpe amor Vou me sentir assim, não há modo Ah, 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 ah Feitos um pro outro É assim, eu e você E a gente combina Nada é no jeito de ser Eu fico nas nuvens Basta você me olhar Não fico um dia sem te amar Eu também me sinto assim Muito preso a você Você conseguiu fazer O que ninguém jamais conquistou Meu amor, o meu mundo Te entreguei em tudo porque Eu te amo muito, tanto Te amar é o meu maior prazer Me sinto um sonho Mas sei que você é amor Não fico um dia, amor Não somos mais um só Quando eu deito você se levanta Quando eu chego você sai Olha nós dois Não temos tempo pra começar Você me evita pra não notar Esses desencontros tem que ir para nós Vamos nos superar Nosso amor vai ser pra sempre Pra sempre no lugar da vida Bate colo Eu fiquei sem saber direito o que fazer Perdi a noção de tempo e espaço ao te olhar Eu sei que meu corpo pediu e eu tive que obedecer Naquele instante eu nem conseguia pensar Palavras se perderam, somente os olhos verão E a gente deve desenxagrar Era só vocês e eu Nós dois nos entregando aos poucos Vivendo contra o outro E eu só quis ouvir sua inspiração E mais, demais poder sentir aquela sensação Quem gostou do baú da desejo faz barulho que a gente gosta Tudo que eu quero Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Vem bater na minha porta Quero ser o riso que há de alguém doir E me faz viver E eu não aguento mais essa saudade E essa solidão que me invade e me faz ver Tudo que eu quero é você Tudo que eu quero é você Tô te esperando Vem bater na minha porta Eu amo você Eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você Tudo que eu quero é você Minha vida tem sentido se tiver você Palmas pra essa galera massa Minha vida tem sentido se tiver você Eu pensei em comprar algumas flores Só pra chamar mais atenção Eu sei Eu sei Já não há mais razão pra solidão Meu bendito Eu tô pedindo Eu pensei Me escrevi alguns poemas Só pra tocar seu coração Eu sei Uma pitada de romance Uma pitada de romance é bom Meu bem Eu tô pedindo Solta a voz Quero ouvir Então case-se comigo Numa noite de voar Ou na manhã de um domingo Diga sim Case-se comigo Na igreja e no cabelo Vestido branco com banheiro Diga sim pra mim Sim pra mim Prometo Prometo sempre ser seu abrigo E na dor O sofrimento é dividido Eu lhe juro ser fiel ao nosso encontro E na alegria Felicidade vem todo E eu comprei Uma casinha tão modesta E eu sei Você não liga pra essas coisas Te darei Toda a riqueza de uma vida Que é o quê? Que o todo Do meu amor Vem assim Quero ouvir vocês Solta a voz Vem assim vem Então case-se comigo Numa noite Ou na manhã de um domingo Diga sim Diga sim Diga sim Case-se comigo Na igreja e no papel Vestido branco com banheiro Diga sim Diga sim Diga sim Então case-se comigo Numa noite de voar Ou na manhã de um domingo Diga sim 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 E quem gostou faz barulho Eu me perdi Sei, foi quando eu te encontrei Já não sei nem mais quem sou Culpa do amor Sem te, te tocar É o que, é o que me faz sorrir Me respirar E eu só, eu te vejo Por isso aceito Aceito Esse amor que me faz feliz Se às vezes me faz chorar Não demora, passa Quando me abraça e me pede pra ficar Digo não pra minha ação Digo sim pro meu coração Tudo a mim E você e nada vai mudar o que eu sinto Eu não me beijo Quero que fique escuro, viu? Longe de você Do meu mundo Pede a luz e a cor A culpa é do amor Digo sim pro meu coração Digo não pra minha ação Porque eu quero tanto, tanto Você perda e nada Vai mudar o que eu sinto por você Nunca vai passar Me amar Me faz tão feliz Preciso agora ouvir Você dizer Me ama e nunca vai me esquecer Digo não pra minha ação Esse amor E o que? E o que? E o que? Chorando Não demora Não demora Não dá pra minha ação Aí sim Digo não, dizem que não, tudo me agrada e você nada E esse amor que existe, não demora, faça tudo Digo não, dizem que não, tudo me agrada e você nada Vai mudar o que eu vou dizer Quem gostou faz barulho que eu gosto Desejo de menina Quero falar sobre nós dois Sei que já chegou ao fim Mas você de mim não sai Falou que tudo que eu vivi Pareceu não existir Diz pra mim se não há nada a mais Ainda te amo E esse amor em mim Sobreviveu até depois do fim Então eu te chamo Mas sou a voz aqui Desapareceu E estou sozinha Sozinha E tantas declarações de amor Doeu ao te refatir Você não era o melhor pra mim Eu tenho só o que estou E o que eu sinto Me diz A minha camiseta Você Esquecer você Olho nos teus olhos e vejo em mim E tento ser forte, aceitar e seguir Mas eu não me encontro sem você aqui Tento me ouvir Tentei falar sobre nós dois Mas sei que já chegou ao fim Diz pra mim se não há nada a mais Estou a nada a mais Ainda te amo Sobreviveu E então eu te chamo Mas sou a voz aqui Desapareceu Estou sozinha Só os fortes vão cantar comigo Ainda te amo Ai que tudo E esse amor em mim Tá vivíssimo Até depois do fim E então eu te chamo Amar Sua Só a voz aqui Desapareceu Estou sozinha Estou sozinha Estou sozinha Obrigado por terem vindo Viu? Eu peço o meu perdão de vocês Tchau, tchau Tchau Obrigada Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho